Que vende mais a noite Como é que eu varia pra escocar isso Como é que eu varia Cê joga De lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá De lá pra lá, de lá pra cá De lá pra lá, de lá pra cá De lá pra lá Cê joga Até agora a energia hidrelétrica É a mais barata Mais barata Em termos Mara, não pinta Usou Charm pra farmar isso mesmo Vai pra matar, moleque Não me aposento hoje não Gastar uma gema por isso Gastar uma gema por isso, cara Vai, meu querido Vai Vai, vai, vai Ai, ai, brincadeira Pegamos tudo isso A casa é franca Oh, isso Ele é pé nosso, hein, velho Oh, rapaz Vamos com o level 2 de blue Aí, velho Aí foi muito desrespeito, velho F*** Ah, que mentira Tchau Tchau. 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 Só de solo? Peguei, hein? Que isso? Que porra é essa, velho? Não! Peguei, peguei, peguei a vagabunda! Vai 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 Te decura te decura Você tá muito ligeiro bravo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa